Marisola News, música para todos Tô com saudade do cemba que o tempo gravou E do cotabangão, mamá, paiê, tiquiquiquiqui Saudade bateu minha porta, me deixou lembrança de campanhe, tue Saudade bateu minha porta, me deixou lembrança de campanhe, tue Tiquiquiqui, oh, no, no Hoje o tempo foi embora, mamá, me restou saudades de cair Hoje o tempo foi embora, mamá, me restou saudades de cair Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade, saudade Tô com saudade da lua na que anda, e do rock e santero, mamá, weyê Tô com saudade da bola de sangue, e da corrida com os amigos, não vou ver Era no tempo tudo mais cruzinha, para que o do rock e santero, mamá, me restou saudades de cair Saudade, saudade, saudade Saudade, 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 saudade 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 Saudade, saudade, saudade Marisola News, música para todos Vou respirar fundo, baby Vou ficar sentado É que a verdade é ver, sim Mas eu calma Me conto uma mentira gorda Me falo uma mentira gorda É que a verdade é ver, sim Machuca minha alma Não é de leve, que leve comigo Todos os sentimentos Mamalegui, meu sentimento Não é você brincar às vezes Com meu sentimento Meu sentimento Meu sentimento Sempre pensei que fosse como o Romão E a Julieta E a Julieta E a Julieta E a Julieta E o amor Sempre pensei que tu fosse exata Que me completa E o amor Que me completa E o amor E o amor E o amor E o amor Machuca minha alma E o amor 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 Machuca minha alma E o amor E o amor E o amor E o amor Tu não entende Seria bom que fosse do teu lado Mamalegui Tu não entende Diz que eu choro Acho que é o lençose Do meu amor Mas a saudade em mim Deixa-te abraçar E mamalegui Tu estás longe, amor Vem longe, amor Vem longe, amor Oh, mas a verdade Às vezes se é a melhor Mentiramente Mentiramente Vou respirar fundo o dedo Vou ficar sentado É que a verdade Às vezes Machuca a alma Me conta uma mentira Agora Me fala uma mentira Agora É que a verdade Às vezes Machuca a minha alma Eu posso ir Ai, mas a verdade É que a verdade iltante Eu posso ir Olá, minhas cotas, eu sou o vosso cadente Eu vim cantar pro meu povo, eu vim falar da nossa gente Minha Angola, minha pátria querida Aonde eu nasci, aonde eu cresci O malanjinho que não paga reina Mas é que sustenta a morena da catumela Moçambique, Mano e Guinás, irmãos presentes Esquecer Guiné-Bissau e Santo Nuno, os corações são quentes A gente acorda e trabalha com bastante união Pondo a fé que o futuro será melhor Minha mãe, África está mudada O povo está unido, abençoa este teu filho Minha mãe, África está mudada O povo está unido, abençoa este teu filho Você tem que saber, você tem que saber Que eu e tu somos um, nós fazemos o povo Você tem que saber, você tem que saber Que eu e tu somos um, nós fazemos o povo Camisa não presta, se o teu peito não bate Se teu corpo não vale, é palavra sem frase A minha mãe, me ensinou a respeitar Todos os pontos da vida, e o valor da família Andrinhas de hoje em dia, perdidos no exemplo Correndo mais que o tempo, lutando contra o vento Minha mãe, África está mudada O povo está unido, abençoa este teu filho Você tem que saber, você tem que saber Que eu e tu somos um, nós fazemos o povo Você tem que saber, você tem que saber Que eu e tu somos um, nós fazemos o povo África, é de África 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 Você tem que saber, você tem que saber Que eu e tu somos um, nós fazemos o povo Você tem que saber, você tem que saber Que eu e tu somos um, nós fazemos o povo Marisola News Música para todos Me proporcionaste momentos sublimes Mana, como é te agradecer Me proporcionaste momentos sublimes, amor E grita, como é te agradecer E lá será do meu coração E pelas suas mãos Foi estruturado com linhas de amor Eu já não vivo na saudade Na carência de amor Como estou feliz Mamauá Eu não me seco na cidade Estou contigo, não te largo Eu sou felicidade E quando o tempo passar Tu dás que nem o vinho Que quanto mais velho Sabe melhor E quando o tempo passar a morir Tu dás que nem o vinho Que quanto mais velho Sabe melhor Você é minha xuxo Usa tudo de ouro Mesmo na doença É o meu tesouro Você é minha xuxo Com essa cara de ouro Na felicidade É o meu tesouro É soberano o meu sentimento Humana Vivemos momentos divinos É soberano o meu sentimento Grida Vivemos momentos divinos Metropolitano o meu pensamento Que sobrecarris Vou levar-te aos destinos mais certos Pois já não vivo na saudade Na carência de amor Como estou feliz Eu não me seco na cidade Estou contigo não tem lá Eu sou felicidade É você minha xuxo Usa tudo de ouro És o meu tesouro É você minha xuxo Xuxo E quanto tempo passa Tu tá que nem um vinho Que quanto mais velho Sabe melhor E quanto tempo passa Mãe Tu tá que nem um vinho Que quanto mais velho Sabe melhor Você é minha xuxo E usa tudo de ouro Mesmo na doença És o meu tesouro Você é minha xuxo Com essa cara de ouro Na felicidade És o meu tesouro Mamã de amor De amor De amor És o meu tesouro De amor De amor És o meu tesouro Você é minha xuxo Com essa cara de ouro Mamã de amor Na felicidade És o meu tesouro De amor De amor De amor De amor És o meu tesouro De amor De amor De amor És o meu tesouro Marizola News Música para todos Ah, papá Tá lá, Monique Xapara, para, para Zambal Lola Tola, Monique Ai, papá Ai, mamã E, mamã Zambia Ya, ya, ya Lava-me a roupa Lava-me a sorri Bende-me a vajé Perde-meu sucesso E, Monique Má, mamã Irmão, pastor Tola, Monique Mama, corista Tola, Monique Reza, reza, mamã Reza Ya, ya Reza, mamã Reza Irmão, cristão Tola, Monique Mama Tola, Monique Má, mamã Tola, Monique Reza Reza Má, mamã Reza Ya, ya Reza Má, mamã Reza Reza Monique Má, mamã Reza Irmão, pastor Tola, Monique Má, mamã Corista Tola, Monique Má, mamã Má, mamã Viva Yeah Il, man Corista Tola, Monique Má, mamã Diagula Tola, Monique Kiki Má, mamã Kiki Má, mamã Kei Má, mamã Reza Má, mamã Reza Wé Alexi Fumoze Nangola Minha luta, casa venha, casa venha, monique Moração de show, casa venha, monique Minha luta, 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 casa venha, monique Monique Dinheiro levo Casa vendeu Crasse a meu destino Monique Dinheiro levo Casa vendeu Dinheiro levo Dinheiro levo Casa vendeu Crasse a meu destino Monique Monique Crasse a meu destino Marisola News Música para todos Regria do meu povo Momentos Senhor Eu sou um puto cadindeiro Te vivo das minhas canções E mendigo da minha guitarra Senhor Eu sou um puto cadindeiro Que vivo das minhas canções E mendigo da minha guitarra Eu sou um puto cadindeiro Hum Eu vivi seis anos Uma luz por vela Pai é pai aquele que traz pão em casa Homem bonito é só bonito no bolso Todas as mães já sabem Hum Hum Eu vivi num bairro Um bairro De gente boa De gente pura Onde família Vizinho São todos irmãos É assim que a gente começou Hum Mamá falou Na vida filho não briga Porque a vida tem que ser vivida Porque a vida tem que ser vivida A vida é como se fosse uma bola Quem chuta a maca E como é que? Merece a vitória Uma salva de palmas Porque aqui tem gente boa Que valoriza Que valoriza o meu trabalho Quem merece É vencedor E aqui tô eu mais uma vez Senhor Eu sou puto catingueiro Que vivo do meu humilde trabalho E também Mereço o respeito Dessa gente boa Ai senhores Eu também sou puto lavador de carro Também Engraixo o sapato Na Baixa de Luana Também mereço o respeito Uma salva de palmas Vou zumbar meu peixe Vou correr nas ruas Senhor Fiscali Por favor tenho filho Tenho marido Minha família vai jantar o quê? Senhor também sou filho da terra Também sou filho dessa vaca querida Também mereço o bocado Nem que forçou um bocado Nem que forçou um bocado Uma salva de palmas Ola salva de palmas Ola salva de palmas Ola salva de palmas Também mereço o respeito Também mereço o respeito Ola salva de palmas Ola salva de palmas Ola salva de palmas Ola salva de palmas E se vei Segunda Porque hoje tem festa, tem que zombar no fim Corta, ué, me afina só minha guitarra Porque hoje tem festa, tem que zombar no fim Me leva só no caminho do Ayayá, Eduardo Paim Das passadas do Caianha, me leva só Me leva só no princípio do Pólito Das Antilhas sem ti e das quietas do Egito, me leva só Mano, canta, canta comigo, manadaça Dança comigo, é, porque amanhã pertence a Deus Porque amanhã, ué, pertence a Deus, meu coração Que zombar, que zombar no fim Dança comigo, manadaça Que zombar, que zombar no fim Vem bailar comigo, é, que zombar no fim E a barona está feliz com o toque da guitarra Todo mundo está na festa, tem que zombar no fim Todo mundo está na festa, tem que zombar no fim Me leva só Me leva só no caminho do Ayayá, Eduardo Paim Das passadas do Caianha, me leva só Me leva só no princípio do Pólito Das Antilhas sem ti e das quietas do Egito, me leva só Pólito 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 Chubule, minha lufa Josh Gude Meus don EUA Chubule Eu choosing a lato 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 Tchau, tchau